Quando Deus fez este mundo Construiu tudo perfeito Fez o rio e a água limpa Para correr no seu leito Fez as matas verdejantes Pra proteger suas margens Mas o homem destruiu Modificando a paisagem Hoje tem poluição Até na água da bica Deus é mestre em perfeição Mas o homem só complica Deus criou a humanidade Pra viver em harmonia O homem embruteceu Mergulhando em rebeldia Não há mais amor ao próximo Respeito não se vê mais Trocaram o valor da vida Pelos bens materiais A ganância contamina Famílias pobres e ricas Todo mundo nada se leva Mas o homem só complica Deus criou o casamento Pra durar a vida inteira Casamento hoje em dia Parece até brincadeira Os casais têm consistência Pra superar empecilhos Separam comprometendo O futuro dos seus filhos Pra quem vai é dolorido Por maior é pra quem fica O casamento é sagrado Mas o homem só complica Hoje a guerra no trânsito Acontece com frequência De um pequeno acidente Vem as graves consequências Começar com bate-boca Terminar com violência Provando que a estupidez É maior que a imprudência Conversando é que se entende O crime não justifica Deus pregou amor e paz Mas o homem só complica O crime não justifica O crime não justifica Mas o homem só no trânsito O crime não justifica Que não se entende